Gente, essa semana a Fernanda Modas preparou uma super promoção imperdível pra você e toda a sua família. E quem vai te falar com essa super promoção é o César, proprietário aqui da Fernanda Modas. Isto mesmo, Fernanda Modas. Essa promoção separamos mercadorias ótimas, selecionadas, pra fazer um descontão pra você. 40% de desconto a prazo e 50% de desconto à vista. É mercadoria, saldo de coleção, que está em ótima qualidade, preço bom. Então, venha conferir. E no prazo, 40% de desconto, nós parcelamos no crediário da loja ou no seu cartão de crédito. E preço à vista, dinheiro ou cartão de débito ou crédito uma vez. Então, venha conferir as novidades. Essa promoção da Fernanda Modas. Por falta de oportunidade e opção em mercadoria, é que você não vai ficar de fora dessa super promoção. Repetindo pra você não esquecer, 50% de desconto à vista, 40% de desconto a prazo. E você ainda pode parcelar no crediário ou nos cartões de crédito. Fernanda Modas, aqui em Estilo e Bom Gosto, tem ao seu alcance.